Oi, amigas e amigos! Então, gente, acabei de chegar da igreja e do jeito que eu cheguei, gente, eu vim logo gravar pra vocês os recebidos da semana, tá bom? Gente, tô muito feliz, eu recebi bastante coisinhas essa semana, meu marido foi lá nos correios buscar pra mim, tá? Eu não sei bem o que é que eu recebi, deixei tudo fechadinho pra poder gravar com vocês, ó, tô aqui com a tesoura, né? Pra poder cortar. Tô bem curiosa, gente, porque tem coisa que eu não sei de quem é, realmente, não sei de onde veio, mas vamos ver. Vou começar por esse aqui. Ah, muita gente fica me perguntando se vai me passar um endereço, né, da minha casa, do que vocês virem. Aqui embaixo do vídeo tem aqui, ó, meu endereço. Se caso você quiser mandar, olha só como essa pessoa mandou pra mim. Ó, caso quiser mandar, manda assim, ó, com meu nome, caixa postal, escreve bonitinho que vai chegar certinho pra mim, tá bom? Aí eu vou gravar um vídeo mostrando que eu recebi o que eu recebi de vocês. Então, vou começar por esse aqui. Esse aqui eu acredito que é da China, geralmente o saco da China vem assim, né? Isso aqui é da loja Banggu, tá, gente? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, caso vocês queiram comprar esse recebido aqui, igual o meu. E é pra Ana Larissa, né, gente? Minha filha é muito chique, olha o que ela tem. Isso aqui é tipo uma chupetinha que você coloca, ó. Você abre aqui e coloca a fruta aqui dentro, né, e depois você fecha. E você, ó, dá pra criança vai ficar mordendo isso aqui, ó. E vai saindo o caldinho da fruta, né, e ela vai comendo, tipo, por esses buraquinhos, tá vendo? Eu achei muito legal, gostei bastante, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo, caso alguém se interesse comprar. A loja Banggu tem muita coisa legal, gente. As coisas chegam bem rapidinho, né, de confiança nesse site. Uma loja aqui também, que fofinha, gente. Esse aqui é um babador, gente, portátil, vamos dizer assim. Porque você vai fechar aqui, ó, né, vai colocar no bebê e tudo que ela comer vai caindo aqui dentro. Então facilita bastante, né, na hora de dar comidinha, mas aí ela vai usar quando ela tiver maiorzinha. E é muito fofa, é tipo de silicone, muito lindinho, de uma portinha, olha. Agora vamos para essa caixinha aqui, que eu não sei o que é, mas eu não sei o que é também, não sei, tá? Vamos abrir, então. Gente, isso aqui eu vou mostrar para vocês, mais ou menos, porque eu vou gravar um vídeo mostrando todos os recebidos que eu recebi dessa loja da Neoschic, tá bom? Então assim, ó, isso aqui eu só vou mostrar agora para vocês não estarem curiosas. Olha, é um jogo, gente. Ó, de facas, assim, tá vendo? Bem lindo, bem lindo, né? Obrigada, Neoschic. É, eu vou deixar o link aqui embaixo também dessas facas, caso alguém já queira comprar, né? Então, gente, vai deixando o like para mim, não esquece, porque miga de verdade, miga verdadeira, ela sempre deixa o like. Então, gente, nunca esquece do like, né? Eu sei que vocês não vão esquecer, porque vocês sempre arrasam o like. E essa recebida aqui, gente, é da Jessica Ramos de Oliveira. Vamos ver o que é, porque eu não estou lembrada, para depois que eu apri. Deixa eu usar o tesouro aqui, para ficar mais fácil. Assim, acabei dessa caixinha super fofa. Olha só, tem uma cartinha aqui. Gente, eu amo receber a cartinha de vocês. E eu vou ler logo a cartinha, porque, gente, eu não vou aguentar. Ai, que fofa, ela colocou adesivo aqui. Depois eu vejo o que foi que ela recebeu. Eu vou ler, porque eu acredito que deve ser algo pessoal, tá? Mas qualquer coisa eu falo para vocês. Espera aí que eu vou ler e já volto. Um beijo, Jessica, que Deus abençoe. Eu amei demais, não vi quem que é. Mas só pela sua cartinha, eu já amei. Obrigada pelo carinho. Gente, ela faz laços, tá? Para a criança. E eu vou deixar no Instagram dela aqui embaixo, para todas as amigas ir lá a seguir. Né, gente? Vamos dar aquela força. E o Instagram dela aí, você está passando aqui na tela, tá bom? Caso alguém queira seguir. E o link está aqui embaixo. Então, amei. Obrigada pela cartinha. Vou dar com muito carinho, tá bom? Vamos ver. Olha que fofinha que ela me colocou aqui. Gente. Gente, ó. Você tem que imaginar a Larissa com esses laços. E achando. Imagina, só um toquinho de gente. Ah, que lindo. Mãe, que lindos. Gente, imagina. Para tirar a foto, meu Deus. Gente, não vou aguentar, não. Vou morder. Vou apertar a bochecha da minha filha. Olha que lindo o trabalho dela, gente. Lindo, Jéssica. Parabéns. Tem esse também, rosinha. Olha que fofo. Esse roxinho. Ai, olha. Esse aqui é muito lindo. Amei a cor, olha. E esse aqui que é tipo uma presininha. Que legal. Dá até para me usar se quiser, não pode? Deus abençoe a sua vida. E o pessoal vai lá seguir com certeza, porque as migas aqui representam o canal, né? As migas aqui sempre estão lá seguindo as pessoas que eu indico, que eu mostro aqui no canal, não é verdade? Vamos parar esse recebido aqui, que eu não sei o que é, gente. Ah, Daniela. É do Mistério das Caixas. Gente, vou deixar o Instagram deles aqui embaixo. É muito legal esse aqui. Você vai abrir. Olha só, para vocês terem noção. Mistério das Caixas. Olha só o que vem aqui. Uma cartinha. Vou ler com o maior prazer. Olá, Dani. Somos o Mistério das Caixas. Acaba de chegar a sua caixa misteriosa. O tema é amor por guloseimas. Além desse tema, temos mais de quatro de quatro. Sendo eles Love and Sex, Surpresa Romântica, TPM e Doce Mensagem. O tema você sempre saberá, mas os itens só quando receber a sua. Agradecemos a parceria. Viva o Mistério. Aqui está o site e o Instagram, que eu vou deixar tudo aqui na tela para vocês aí embaixo. Olha só como é que vem. Eu acho que é bom abrir com vocês. Gente, moça, nem acredita. Você vai amar. Olha só o tanto de doce que a gente acabou de receber. Que legal, cara. Amei, gente. Gente, vale muito a pena comprar e assinar essa caixa. Tem vários temas, várias coisas legais. Vem um Doritos, né? Que, claro, eu amo Doritos, gente. Olha só, vem um Doritos. Isso aqui, quem não gosta? Isso aqui eu amo desde criança, ó. Eu não sei o nome disso agora, eu não esqueci. Eu chamava de ioiô. Ioiô. Eu chamava. Mentos. Ui, mano. O que mais? O que vem aqui? Um bolinho. Hum, bolinho. Pipoca. Meu Deus, tá caindo tudo hoje. Pipoca. Vem isso aqui, ó. Que é... Aquelas coisinhas da balduco que eu esqueci o nome agora. Uma geléia de maçã. Sacaruguita, que eu amo sacaruguita. Torrada, gente. O que mais? Meu Deus, tá bem? Gente, vem muita coisa mesmo, olha. Um monte de doce. Daqui a pouco eu vou comer com o meu marido. Bababu. Chocolate. Olha só. Muita coisa gostosa, gente. Eu amei. Então, muito obrigada ao Mistério das Caixas. Que Deus abençoe. Eu amei demais, gente. Daqui a pouco eu vou comer um docinho. Não vou comer muito, porque não posso, mas... Meu marido vai comer por mim, tá bom, gente? Eu posso me receber esse aqui, que é da Karen, gente. Karen Souza Araújo. Um beijo, Karen. Obrigada pelo carinho. Eu nem sabia que ela ia me mandar, gente, isso aqui. Ela mandou e-mail pra mim falando que ia mandar. Vamos ver. Tá bem curiosa como eu ia abrir isso aqui. Meu Deus. O que é isso? Nossa, olha. Que legal que é isso. Manta mais. É uma mantinha, né? Olha, que pano gostoso. Olha só, que fofura, gente. Nossa, que legal. Vamos ver. Tem mais. Ah, tem uma cartinha. Vamos logo pra cartinha, porque eu sou curiosa. Eu quero logo. Muito obrigada, Karen, pelo carinho. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu amei. É muito pessoal, então eu vou guardar pra mim, tá bom, gente? No meu coração. Camiseta, gente. Olha só. Que bonitinha. Ai, meu Deus. Não vai pegando. Olha, gente. Que gracinha, gente. Oh, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do tamanhozinho. Essa aqui, super fofinha. Com calor, olha. E essa aqui que é linda. Gente, tava precisando de fraldinhas assim, olha. Olha o tamanho dessa fralda. Que boa. Ótima. Amei, 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 ó. Olha, mais fralda. Contei cinco fraldas. Olha, gente. Que bênção. Ela mandou finalmente que ela precisou mesmo. Porque ela, gente, não tinha uma fralda assim nova, sabe? E ela veio a usada. Mais comentários aqui no meu canal falando que não era bom usar fraldinha de boca usada. Não sei se tem algum problema, não. Se alguém souber, me fala, hein? Eu não sei, mas assim, eu amei receber porque, ó. Tá vendo que legal? Pra limpar a boquinha. E vem cinco fraldas. Muito obrigada, Karen. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijão pra você e pra sua família, tá? Obrigada pelo carinho. Que é o último de receber isso aqui, ó. Bora ver o que que é? Tcharam! Que lindeza! Gente! Gente, que lindeza! Eu amei demais! Eu vou deixar o Instagram deles passando aqui embaixo pra vocês, tá bom? Que lindeza, lindinho. Vamos abrir aqui. A tesoura. As alças. Olha que coisa mais linda! Ana Larissa, veio com o nome dela, aqui, ó. E é da empresa Maurici Machado. Maurici Machado. Gente, esse Instagram, vocês viram aí passando? E eles mandaram esse kit de bolsa, mandou escolher a cor e falaram que ia confeccionar. Gente, muito obrigada. Nossa, tô sem palavras pra poder agradecer. Que coisa mais linda essa cor cinza com rosa. Olha só, gente. Essa aqui é a menorzinha. Que fofura, gente. Tô emocionada. Ai, meu Deus. Nossa, não tô nem acreditando. Eu tô vivendo esse momento, gente. Sério. Muito linda. Olha só o tamanho dessa bolsa. Super espaçosa. Olha. Olha os detalhes, gente. Qualidade. Coisa boa mesmo. Amei. Com esse ursinho aqui, o lacinho. Não é muito linda? Vocês gostaram? Tem mais coisas aqui dentro. Ó. Tem isso aqui que eu acho... Olha que o nome dela também, Ana Larissa. Isso aqui eu acredito que deve ser um trocador, né? Se for, que maravilha. Que maravilha mesmo. Amei. Aqui estão as alças. Tá vendo como é que é? Tudo bem feito, de qualidade. Coisa boa mesmo. Quero agradecer de coração a equipe do Maurici Machado, que faz essas bolsas, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada mesmo pelo carinho, tá? Gente, eu fiquei muito feliz. Eu achei linda, 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 linda. Bom, gente. Antes de isso, realmente, eu tava esquecendo de mostrar também. O que eu recebi. Tá muito alongando. Tá passando aqui, ó. Que eu recebi no Instagram. Que é da Fizz. Clow, 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 eu não sei falar direito o nome, né? Foi do Fizz. Gente, nossa, eu amei esse vídeo que ele mandou pra mim. E eu vou deixar também o Instagram aqui embaixo. Que eu vende cada roupa linda de criança. Roupa linda. Cabe, super chique. E olha só. É importada, tá bom? As roupas que ele vende. E olha que lindinha essa roupinha, gente. Amarelinha. Com esses coraçõzinhos. Todo mundo amou. Serra essa roupinha. É um conjuntinho. Olha que fofura. E vem a calça. Só que aqui é pra... Acho que é pra um ano, se não me engano. Então vai demorar um pouquinho pra ela usar. Mas aí você tem a guardadinha aqui, né? Vem esse conjunto. Conjuntos, mais um. Eu amei, gente. Amei muito. Inclusive no vídeo anterior de recebidos. Eu já tinha mostrado pra vocês uma peça lá que eu recebi também, né? Então, olha. Isso aqui eu amei. Tipo, que coisa mais linda. Aqui ela vai conseguir usar com um ano. Acho que talvez até dois anos ela vai conseguir usar. E olha só. Vem a toquinha com um coelhinho. E o pano é muito, muito, muito bom. É incrível a qualidade. Olha. Lindo, 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 lindo. Aqui ela vai estar bem grandinha, né? Quando ela for usar esse aqui. Então, eu gostei bastante. Porque eu não quero só roupa pequenininha. Então eu quero uma roupinha maior pra poder já ir guardando. Quando ela crescer, já tem, né? E vem essa calça que é o conjunto. Olha que fofura, gente. Não é lindo, gente? Então siga lá no Instagram. Tem um site também que eu vou deixar tudo aqui embaixo, tá bom? Wellington, muito obrigada pelo recebido. Ela veio. Que Deus abençoe a sua vida. E a vida de toda a sua família, tá? Deixa seu like pra mim. Não se esqueça. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo no canal. E vai lá seguir todos os Instagrams que eu vou deixar aqui, tá bom? Não custa nada, né, amigas? Segue lá. Compra. Deixa um comentário, tá? E que Deus abençoe a cada um que assistiu o vídeo até aqui, ó. Um beijão. Obrigada pelo carinho de todos, tá? E tchau! 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 Tchau!